E voilá, aujourd'hui il était un spécialité ju, empa, me esqueço, vamos falar de outra forma, também não perceberam nada, nem eu, e só para fazer a introdução do género ao pequeno samurai da letra do Tamagoshi que está pronto e que nos vai deixar felizmente por um lado porque vai fazer feliz o dono e infelizmente por outro porque a gente ganha sempre um carinho especial por alguns projetos especiais que vamos aqui tendo e este foi um deles, portanto é o terceiro e último vídeo sobre este projeto em que vamos mostrar o resultado final e ele aqui está. Vamos lá falar algumas particularidades deste projeto, foi um carro que foi feito rollbar, foi feito uma pintura e reparação à carroceria e foram aplicados alguns extras que eu vos vou falar. Podemos começar já pelas jantes com bedlock da Deadland em que a parte interior ficou a verde e o exterior aqui do bedlock ficou a preto para ficar dentro do contraste de cores que nos foi pedido pelo cliente. aqui, os estribos também feitos aqui por nós, estribos assim agressivos e bravos para este pequeno grande samurai nunca se sentir malindrado perante as pedras gigantes. caliente, tudo ele foi revestido o interior do chão com este nosso vestimento da Gladden que é um revestimento sonoro, acústico e térmico, os bancos todos eles foram estufados e também apelido o cliente com esta costura verde a fazer o contraste com os cintos e também com o verde e o preto exterior do carro. o rollbar aqui atrás é interior também ficou em preto para ficar a cor do interior e depois tem aqui a parte exterior do rollbar em verde também isto já tínhamos falado no outro vídeo da configuração deste rollbar e aqui na parte exterior ficou em verde para fazer este contraste de cores que nos foi pedido pelo dono do carro. aqui o sistema de ignição do carro com uma chapinha personalizada nossa, é só ligar aqui o track e carregar e o carro e o carro pega distal este motor a gasolina que é um espetáculo! aqui o interior estas quartelas em chapa de 5 lágrimas como se diz lacados também vamos então aqui mais coisas no exterior estas abas já vinham no carro mas na altura não foram colocadas da forma correta nós recolocamos na posição correta fizemos esta borracha para fazer o acabamento aqui nas abas fica giro portanto agora ficou com este acabamento fica muito mais bem acabado fica com outro look vamos aqui à frente aplicamos o para-choques de origem e no para-choques de origem fizemos o corte para este guincho o qual foi feito um berço também para chegar o mais atrás possível para não interferir com as medidas originais do para-choques também a pedido do cliente a corda verde aqui a pintura na grelha aqui o interior do ar dos faróis e esta parte da rede também em verde que que é um espetáculo! lá em cima uma barra de leds também de boa pujança a nível de luz o snorkel aqui o snorkel aqui deste lado também vos posso mostrar um pormenor no interior aqui é este ali no meio foi aplicado essa chapa onde estão os botões do bloqueio da frente e de trás e do respectivo compressor e também os botões para ligar a barra de leds e o farol de trabalho na traseira este carro a nível mecânico levou essa alteração foi aplicado um bloqueio ARB no diferencial da frente e no diferencial traseiro vou fechar aqui a porta, vamos cá para trás no suporte do pneu feito por nós fizemos também um apoio e suporte para a antena CB a janta traseira exatamente igual às outras jantos do carro com este verde e a parte do bedlock em preto fizemos este suporte de pneu que na altura o pessoal gostou muito ele agora aqui está acabado com este sistema de trancar o pano está trancado aqui abre vou puxar aqui para fora este é o sistema que nós fizemos de o panelo suplente vou-vos mostrar aqui os pormenores do interior estes são os bancos originais traseiros aos quais nós fizemos uma alteração que foi fazer este efeito como o das baquias ali à frente vou-lhe buscar um bocado o design das baquias lá à frente relativas alright e aqui vocês podem ver todo o roll bar interior que está ligado ao exterior em preto portanto, um carro com 4 lugares pronto para a aventura pronto para uma grande para uns grandes buracos e momentos de diversão um carro que ficou muito bonito e que nós vamos ter muita pena de ir embora mas é sempre um bom sinal que é sinal que finalizamos mais um projeto um projeto esse que vai fazer feliz o dono a andar aí em aventuras fora de escada o pequeno Tamagotchi está pronto para ir e nós cá vamos ficar como sempre no mesmo sítio aqui na Monser a fazer projetos bonitos e mostrá-los depois a vocês desta forma como mostramos este projeto em 3 vídeos deste Suzuki Samurai o Tamagotchi ok? sigam-nos já sabem no sítio de costume temos o nosso site www.monser.pt o nosso instagram o nosso facebook e o nosso canal de youtube que é sempre bom vocês carregarem lá subscrever TRIK carregando lá no subscrever TRIK podem ter acesso sempre a carros fantásticos como este da minha parte SIA LEITA VALE GEITA POR QU-TO A FÁC FÁC POR QUI-TO A POR QUI-TO A POR QUI-TO A